Agradecer a Deus por nos ter proporcionado este momento de estarmos aqui juntos, sembrando esta encarxia que marca o início da atividade missionária e uma nova equipa de liderança da congregação do governo divino em Anópolis. Sim, há uma nova etapa, há uma nova era também que se comece. Quero reclamar e agradecer a todos aqueles confrados que votaram e depositaram a sua confiança em mim. Aqueles que não votaram em mim, sinto-me por não serenizar as suas intenções, mas quero aqui afirmar que é um som potencial de todos. Sintam-se à vontade. E agora, a olharmos para a Igreja que está em Anópolis, procuraram ser testemunhas autênticas do verbo encarnado no meio do seu povo. Curiosamente, no momento das emissões, chegavam-me muitas piadas e encarreias a cerca deste cargo de ser providencial. Dizia-se que Nelson era um estrangeiro, e não poderia ser providencial. Mas, sempre por cento, talvez, por causa da nossa convivência, por causa de algumas opiniões diferentes do nosso modo de viver, do nosso modo de atuar na mesma noção. Mas, não tenho nada disso. Junto eu, o ser providencial do verbo divino não é um privilégio. Não olhar aos outros, como me espero, mas significa um serviço continuar, orientar, administrar e animar os outros na mesma parte. Temos... Isso que devemos observar é uma ação normal para os seres humanos, seres sociais. Uma instituição que tem as suas representações. Procurarei sempre deseliminhar as tarefas que me são confiadas com responsabilidade, com dedicação e alegria acima de tudo. Lembre-me quando fiquei na casa de formação durante quase 10 anos, e sozinho, como formador, e simplesmente com os cenaristas, com os estudantes que nós normalmente nos tratamos, considerei que é o tempo e momento da graça do Senhor. Foi um tempo de aprendizagem com os próprios estudantes, que hoje, alguns deles já sabem os cenários do verbo divino, de votos perpéticos e sacerdotes, que já também dão o seu contributo, é o fruto daquilo que foi a nossa missão. Pois bem, decorrimos dois anos e quatro meses, no barco da nossa própria mãe, deixo-la de coração alegre, porque procurei fazer o melhor que fude, e agora parto para outra missão, com características diferentes, mas com a mesma finalidade, a servir do Senhor. e agora parto para outra missão. Gosto muito, uma frase, que eu deixo comigo, que eu deixo do meu viciado, de São Paulo, as Filipenses. tudo posso naquele que me dá força, Filipenses, que agora crescem. Se nós confiarmos a Deus, a nossa missão vai prosperar, vai dar frutos, vai dar resultados esperados, independentemente do que se possa pensar ou imaginar. Há quem, nesta hora, esteja a questionar sobre como será o desempenho da nova liderança para a impulsada. É normal assim em assistir de considerações. E olhando para a composição do Conselho Provincial para a impulsada, pode-se citar vários questionamentos, mas isso não nos pode assujar, porque faz parte da natureza dos missionários do Reino Unido, uma congregação intercultural, portanto, e até ajudar-nos a encontrar as melhores vias para arrancarmos a nossa polícia. caros irmãos e irmãs, o vento divino em Angola deve ter também o rosto angolano, como é natural de qualquer lado do mundo onde estamos, como, por exemplo, as províncias da Inglésia, da Índia, da Índia, da Índia, da Índia, ou até das mais emergentes, ou servitas, que se conhecem, província, da Cânia e dobro. Para isso, uma atenção especial será dada nas nossas Casas de Informação Inicial, Seminário Missionário Fertivo Divino, enviando e noticiando esse pedido de Valono, onde está o viver e o futuro dos missionários. para que a nossa missão tenha resultados esperados, manteremos um diálogo permanente de concentração e conjugação das nossas atividades. Peço, pois, a aprovação de todos os conflitos neste momento, de todos os nossos postos de serviço, estão à disposição de todos. Quer dizer, poderá haver algumas mudanças em alguns setores onde trabalhamos, onde estamos. importado em mostrar essa disponibilidade para assumir outras tarefas e outras missões. Acaburámos um triângulo cheio de bênção, graças ao Senhor, confiando na provisão maternal da mamãe de China, junto de seu filho, do qual nós missionários do Velho Divino, que são os sócios, que sejamos capazes de anunciar o seu evangélico contratado e amor.